E o Brasil é o terceiro país em faturamento no segmento PET, representando quase 5% do mercado global, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. E são os pequenos negócios que acabam dominando o setor. O número de residências que tem animais de estimação aumentou durante a pandemia de Covid-19. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos do Segmento, atualmente 50% das casas possuem cão ou gato, sendo que 30% deles foram adotados durante o confinamento. Com essa mudança e com tutores cada vez mais exigentes, os empreendedores tiveram que inovar. No mercado que vem crescendo muito, existe uma carência, uma dor e a gente entra para suprir tudo isso. Só que fizemos algo ainda diferente. As famílias também querem cada vez mais estar junto do seu PET, o tutor. E nós criamos o banho afetivo, que é um banho para quem quer, não é obrigatório, mas você pode vir dar o banho no seu PET. Agora nós temos outro, o banho afetivo e também o acompanhamento do tutor nos banhos aqui. E são as pequenas empresas que estão dominando o setor. Segundo o Sebrae, dos 225 mil negócios voltados ao mercado PET, 126 mil são MEIs, ou seja, microempreendedores individuais. Essa quantidade representa mais da metade de todas as empresas voltadas para esse ramo. Os pequenos pet shops muitas vezes têm a preferência dos tutores, por estarem mais familiarizados com os animais, oferecendo serviços cada vez mais humanizados. O que eles gostam bastante é a questão de estética, o visual, que antigamente não tinha nada disso. E hoje o público procura sempre um visual novo para o seu animal. O interessante aqui é o animal, se ele gosta do lacinho, a gente coloca. Se ele não se identifica com o lacinho, a gente coloca brilhinho. O Pedro tem três cães que são parte da família. E para garantir qualidade de vida dos animais, ele, assim como muitos outros pais de PET, está disposto a pagar por serviços e produtos que tragam saúde e longevidade aos filhos de quatro patas. Com os três eu tenho um custo de mais ou menos R$ 700, R$ 800 por mês. Agora com o pequenininho, que deu essa aumentada também, mas em média com os dois aqui, dava R$ 600, R$ 700. Agora com o pequenininho, é vacina, é ração. Então tem tudo, tem que dar vermífago. A gente manda tomar banho toda semana. É um gasto que a gente, às vezes, não está podendo, mas a gente faz de tudo para poder fazer. Para os próximos anos, a expectativa para o setor PET é promissora. Eu tenho oito anos de experiência na área e a empresa, eu tenho há quatro anos aqui. E nesses quatro anos, ela só vem crescendo cada vez mais e a expectativa é que ela cresça, continue crescendo. Ano passado a gente fez uma ampliação aqui na loja e pelo jeito que está indo aqui, graças a Deus, a gente vai ter que ampliar novamente. Exatamente.